Tá aqui, e o Fiestinha... Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje, já desmontou todo o Fiestinha, chegou um Fiestinha pra gente Vai fazer, rebaixar ele um pouquinho, que a dona pediu, né? E trocar um rolamento também que tá estourado A gente já desmontou aqui, ó, tá vendo? Tá desmontado Né, o que mais aqui, ó O motor doido da Saveira tá aqui, que a gente já desmontou Então, ó, a Saveira já tá desmontada O agregado da Saveira já desmontou Tá aqui E o Fiestinha tá como? Vai trocar o rolamento traseiro, também vai trocar Bom dia, galera, e aí? Toma como hoje? A Saveira tá desmontada, já chegou as peças do Fiestra Né, vamos começar a mexer no Fiestra, montar o Fiestra hoje Pra entregar de hoje Né, chegou pra gente aqui esse Santanão, ó Pra montar também Ai, deixa eu passar aqui Santanão aqui que foi pintado Ele tá todo desmontado o motor Santanão 2000 O Corsinha também Chegou também aquele Voyage ali na frente, ó Que é pra desentupir o catalisador Que tá entupido também E ó, deu ruim no Corsão, hein, cara? Deu ruim no Corsão Se liga Atropelei um monte de tartaruga agora, né, o Zé? O Zé Rio vai ajudar a desmontar lá Pra desamassar aquele carga que tem lá, mano Porque o bagulho ficou feio, mano Ficou feio Acompanhei, vamos ver o que a gente se enrola aqui durante o dia Fui Aqui, ó, já chegou as peças do Fiestra Né, os kits amortecedores Né, o isolamento, filtro, óleo Isso aqui, o que que é? Ah, isso aqui são os terminais, ó É, o pivôzinho que chegou Os dois pivôs Os coxins do motor também chegou também, ó Zero bala Se liga Que tá estourado também, fazendo um maior barulho lá Ó, o outro coxin também do motor também Nós vamos trocar Beleza? Vocês vão acompanhar esse trabalho E vamos que vamos E aí, galera Bom, vou mostrar pra vocês como é que ficou o Fiestra, ó Fiestinha já está com O kit amortecedor montado Amortecedorzinho já tá no jeito também Já foi cortado um pouquinho da mola O cliente pediu pra cortar um pouquinho da mola dela A gente cortou mais um elo Né É, a suspensão traseira Ele já veio com grampinho, tá vendo, ó Já veio com grampinho Então a gente mantém o mesmo grampo Porque o cliente que optou por manter o grampo Trocamos o kit de suspensão traseira também Certo, ó Tudo montadinho, tudo bonitinho Ó Agora só botar no lugar Aqui Já trocamos o rolamento também Rolamento traseiro trocado Que tava zoado O dianteiro também foi trocado o rolamento também Que isso aqui tava roncando Cês virem anteriormente aí que Tava ruim A gente trocou também o rolamento aqui Aqui foi trocado o Pivô Que também tava zoado também Tava ruim desse lado Aqui também já tá todo montadinho Bonitinho Certo E depois ele vai montar Agora a gente vai montar a suspensão traseira Né E vai Descer o Fies Pra ver a altura que ele ficou E trocar os coxins Né O coxin Do motor que Está Quebrado Também Vamos lá O que mais que eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Vou mostrar pra vocês Negócio É Os coxins do motor Ó Que já chegou Tava fazendo barulho Que tá estourado Esse coxin E esse coxin também Certo Então os dois coxins quebrados A gente vai tá trocando também O óleo já tá aqui Certo E o filtro Também tá aqui então Beleza Depois vocês vão ver a imagem desse peixinho Que pouco filé E aí Seus Periquitos Maraguitos Ó A longalina Como é que ficou aqui ó Agora falta fechar Isso é uma longalina Cês viram aí no vídeo anterior Como tava a longalina né Agora A gente vai fechar a longalina aqui agora Ó Que bonitinho que ficou Ficou chique pra caramba Então vocês não se inscrevam no canal Se inscreve aí Segue a nossa página também lá no Instagram E também no Facebook Trânsito de Garage Segue lá Tem um link aqui na descrição É só Pra você salvar E olha essa Verona Olha essa Verona aqui Ela é fixa Tá na fixa? Fixa dianteira Rosca slim traseira Ó Rosca slim traseira E fixa na dianteira Se liga Ó Nas rodas Vulcano Hashtag Vulcano Me contrata E o Fiestinha tá com Finalizamos o Fiestinha Ó A barra cortou um elo na traseira O mostradorzinho já é preparado Cortou um elo na traseira E cortou mais um elo na dianteira A gente cortou dessa altura Diminuiu um pouco o vão aqui Por quê? Esse pneu é muito alto É... Então Ela a gente cortou até um certo ponto Que da hora que ela vai trocar esse pneu Colocar um perfil mais baixo Aí pra voltar pra cá E nós Vai terminar de dar mais um golinho Beleza? É fixa todo dia o Fiestinha Trocou coisa pra caramba Tinha muita coisa ruim Quebrada Estragada Com o coxinho do motor Rolamento traseiro Kit do suspensão Toda estourada Tudo Ruizinho Agora já tá alinhadinho Você liga aqui ó Esse carro teve uma batida Do lado direito aqui Vou mostrar pra vocês aqui ó E olha aqui como que ficou Como que ficou a barra Olha aqui Do axial Torto Então a gente trocou também Porque não dá alinhamento Tá vendo? Então a gente trocou essa barra também Primordial E o óleo também Foi feito praticamente a revisão inteira No Fiestinha Demorou? Então você não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí ó Não se esquece de seguir Trânsito Garagem Nosso Instagram Trânsito Garagem By Lopes Tecno Rodas E meu O bagulho tá pesado Tamo chegando e chegando com tudo Demorou? Fui Tchau! 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 Tchau, tchau. E aí galera, agora é só uma de noite já, agora a gente vem aqui na Tecno Rods agora, eu tô com a Aline, que é a proprietária do Fiesta, vocês viram na imagem aí. Olha Aline, e aí, o que você achou do carro? Fala aí. Fica bom, super recomendo e agora é só curtir. Só curtir, né? Depois eu vou achar mais, né? Ela vai deixar mais baixo com o Corsa. Mais, vou só esperar chegar os pneus, ó. E vai baixar, vai ficar mais baixo com o Corsa. E aí, galera, valeu, tamo junto.